e fala aí galera beleza mais um vídeo gladiador de fibra para vocês galera hoje vamos de pergunta aí de inscritos né vamos falar sobre canário gordo tá canário acima do peso né ninguém gosta de ter um pássaro acima do peso e para falar disso galera quero dizer para vocês que eu já tive um pássaro acima do peso e hoje ele já tá no seu peso vamos se dizer ideal não mas ele tá no peso já é de boa galera já tá bem já tá bem fininho tá mas ele podia emagrecer mais um pouquinho tá mas o que acontece quando a gente faz uma uma mudança alimentar ou um tratamento né tem que ser devagar galera às vezes o pássaro vai emagrecer mas nesse emagrecer vai voltar um pouquinho aí o cara dá mais uma pressãozinha com o tempo né e aí o meu pássaro levou bastante mais tempo para para emagrecer tá então mas eu fiz aos pouquinhos né e o canário tá ali ó ó vocês verem ó esse debaixo do gaiolão aí ó ó é esse canário aí olha o loucão é o loucão a galera já conhece ele ó olha como ele tá fininho galera o cara tá bem ativo tá bem ativo mesmo e era um pássaro que que era gordo né ele nem voava direito né então quem acompanhou foi uma série de vídeos aí que a gente fez com esse pássaro aqui para que ele pudesse tá emagrecendo falar o potinho dele lá ele mexe no potinho olha como é que tá o potinho virado ó é porque ele mexe galera mexe no potinho e derruba os potinhos olha aí como é que ele tá aí galera quem lembra do loucão né vê ele hoje não parece o mesmo que eu peguei um pássaro né peguei ele era obeso mesmo galera peguei ele de mão né um pássaro que também canta na mão segura ele na mão ele vem no dedo mas quando tu pega ele na mão ele ele canta também ó vindo no dedo antes ele não fazia isso ele garrava no dedo ficava agarrado e não soltava mais né mas agora não agora ele fica dando essas exploradas assim esses pulos tá voando bastante né então então vamos lá galera dar uma dica para vocês aí de pássaro que ficou acima do peso né então vamos lá galera primeira coisa que eu fiz com o loucão é foi diversas coisas que eu fiz tá primeiro naturalmente tanto que ele mora aí no nesse gaiolão já faz um tempo tá então primeira coisa passei para o gaiolão e o que que eu ia falar para vocês a parte da croaca do loucão ali ó nem não parece que é impossível né mas essa parte da bunda dele ali é que o pessoal às vezes fala assim encostava no puleiro tá galera para vocês ter noção tá encostava no puleiro ele deitava no puleiro de tão pesado que ele era tá ele tinha uma bola que às vezes ficava exposta embaixo tá então adquiri ele assim mesmo e nunca queria ir com o loucão né vamos ver se nessa temporada vem nessa gente tenta eu quis emagrecer ele primeiro né para ver depois se ele ia encher ovo se ele ia pegar mas o pássaro que tá acima do peso tem uma porcentagem grande de não encher né então eu já nem tive nem quis né tirar criação com ele e só deixei ele de boa tá então primeira coisa que eu fiz galera passei para o gaiolão mudei alimentação primeiro fiz uma alimentação mais mais leve né bastante folha bastante se eu levantar aqui que já tô ficando cansado eu vou tá aqui para os canários cantando para vocês verem bastante folha que que eu dei de folha dei bastante couve tá a couve ela ajuda bastante no cálcio e ela ajuda aí o vai ajudar bastante no cálcio e nessa mudança alimentar né então eu dei a couve dei almeirão dei aquele aquelas espigas pessoal chama muito de como é que é o nome é marmelo aquela aqueles capim sabe que dá para coleiro eu dei bastante para ele tá ele comia à vontade que é um pássaro que comia comer demais tá então ele ficava bem à vontade para comer aquilo ali eu deixava e ficou de boa galera ele conseguiu emagrecer eu deixei ele no alpiste também tá ele não gosta muito de alpiste mas ele ficou no alpiste não dei painço tirei os painço gordos dele tirei tudo então o que acontece galera ele emagreceu um pouco aí vem um tempo passou um tempo eu comecei a fazer exercício colocam cara mas como é que tu espanta um passarinho desse né como é como é que tu espanta um passarinho desse não espanta não tem como né ó ele vem é no teu dedo ó ó não tem como tu espantar um pássaro desse que a gente toca ele pra cá ele vem pra cá tu toca ele para lá não tem como aí que que eu fiz é eu procurei algo que ele tinha medo né e ele tinha medo do que galera do borrifador aí eu aproveitava levava ele no sol pegava o borrifador só de eu mostrar e borrifar ele voava para outro lado eu par de cá par de lá então eu fiz isso eu fiz isso algumas vezes né é eu fiz eu lembro lembro que ele começou foi com umas 35 40 revoada né ele voava daqui para cá umas 35 40 vezes para exercitar um pouco ele né e aí depois ele foi aumentando ele foi aumentando que eu já fazia até ele cansar né ele voava voava quando ele ouvia que ele abria um pouco o bico e parava no puleiro e demorava mais para ir aí eu parava beleza aí eu botava uma banheirinha para ele ele tomava um banho botava já um pepino para ele botava um uma uma degustação que ele gosta né ele gosta muito de pepino gosta de chuchu inclusive eu vou botar agora para ele para vocês ver tá aí galera o chuchuzinho ele já fica doido ele vem comer na mão pelo qual vem e também bastante chuchu para ele tá galera dei pepino entendeu desde lá para ele que ajuda a esquentar o pimentão também galera é muito bom tá pode dar para ele eu vou mexer aqui ele vem no meu dedo olha lá fica doido muito lindo galera muito lindo esse canal é um xodó então galera aqui que acontece o o loucão a gente fez essa pegada com ele com o como é que é o nome ficou um borrifador e deu certo galera deu certo ele emagreceu mais um pouco e daí então galera quando eu vi que não tinha mais algo natural que ajudasse ele a emagrecer né é eu eu entrei com um medicamento com o medicamento que eu usei foi o o mercepton galera eu já tinha utilizado ele antes né numa fêmea chamada lequina uma mutação minha que ela era bem gordinha também e galera 35 40 dias ela emagreceu ela tinha bastante gordura também menos que o locão mas ela tinha e ela emagreceu o locão perdeu bastante tá a gente fez 45 dias com o locão ele perdeu bastante gordura tá e aí beleza depois de um tempo a gente ficou aí que quase um ano seis meses sem dar medicamento nenhum para o locão só trabalhando com ele depois ele voltou para a gaiola de passeio tá ele ficou tranquilão aí essa pergunta é do Luiz LHS alguma assim alguma coisa assim ele perguntou que o pássaro dele tá gordo né então o que que eu fiz para o meu foi isso aí Luiz ó a alimentação de boa depois depois galera que que acontece se tu emagrece teu pássaro e dá as mesmas coisas para ele começa a dar farinhada que era aquela é papa de ovo painço e aí vai né tem diversos alimentos aí farinhada né o loucão ganha farinhada você não tem noção ele come farinhada só que ele ganhou uma unhazinha de farinhada galera ele ganha uma cirerinha hoje né só que é uma unhazinha rasa tá então ele ganha de boa tá então o que que acontece é tem que cuidar depois que ele emagrece galera ele vai voltar um pouco depois ele continua para depois ele manter entendeu depois de um tempo ele vai manter o peso tá então merceptom 40 dias voador mudança de alimentação Fernando nunca mais vou dar para isso para o meu canário claro que vai cara claro que vai só que tu tem que dosar você tem que mudar a alimentação dele para uma base né ou a base dele vai ser o alpiste mais uma vez por semana vou dar uma unha de mistura de semente que aí tem alguns painços né vou dar cada duas semanas uma 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 unhazinha de uma unhazinha de 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 quireira e assim vai ó até essa unhazinha aqui eu tirei ó tava ali para o loucão ó essa daqui ó ele nem vai querer comer eu acho ó vou querer ver se é outra coisa ó já tá três dias aí ele não comeu tudo tá então ele dosou galera ele dosou ali acostumou ele diminuiu o peso eu pesei ele na época né e pesei ele depois ele perdeu bastante massa fiz o vídeo com ele na mão tudo então melhorou demais usando o mercepton usando o gaiolão exercício alimentação tudo isso fez a diferença no meu canário tá e pode fazer no teu também tá Luiz beleza é e hoje galera que que eu fiz eu passei o locão para estrusada foi foi na temporada passada passada a gente passou os canários para estrusada e eu passei o locão no começo foi muito difícil galera hoje ele come mais estrusada do que as próprias sementes tá então é o pastor acaba acostumando e ver que a alimentação é saborosa é boa para ele ele gosta demais de estrusada mas no começo demorou muito muito mesmo tinha que deixar os dois alimentos é disponíveis para ele tá e aí eu vi que depois ele começou a pegar mais estrusada todos aqui pegam estrusada o aló que não pegava estrusada tá só na estrusada a estrusada da onde fernando é lá da ld rações galera tá quem quiser o contato da ld manda no comentário ou pesquisa no instagram ld rações né vai estar um símbolo vermelhinho um l e um d aí tu entra manda mensagem diz que veio pelo gladiadores de fibra por um vídeo do gladiadores de fibra eles vão te dar toda atenção lá e aí eles têm transportadoras e tudo dá certo né tem algumas pessoas que já pegam lá da ld por indicação aqui do nosso criatório então bem satisfeitas com mais já fez várias compras né alguns amigos meus e algumas pessoas de longe tá então galera é isso por enquanto é isso tá sobre canário gordo eu fiz um resumão aí nos dos vídeos que eu fiz né que cada etapa eu fiz um vídeo com ele né o mercepton lembrando que o mercepton é ele tem que trocar todos os dias né só que o mercepton ele tem um cheiro bem forte galera tem um cheiro bem forte então teu pássaro não vai querer tomar às vezes de imediato então o local tomou de boa mas tem pássaros que não toma né eu lembro de um amigo meu que mandou uma vez um vídeo de uma fêmea de coleiro e a fêmea tava parecia que tava com ovo atravessado tava toda uma bolinha assim o olho bem bem pequenininho e aí eu falei pra ele cara essa tua fêmea tá com sede aí ele pô mano mas ela tá com remédio não sei o que ela tá gorda eu falei cara então é o que medicamento é o mercepton é o mercepton tira o mercepton e troca o bebedor usa outro bebedor diferente pra ela ir no bebedor que ela vai tomar água vai ficar normal aí ele foi isso galera ela não tava tomando medicamento eu tenho coleira ali também que não toma nada de medicamento tá então tem que observar tu observa se ele tá tomando ó o loucão cantando aí vamos loucão finalzinho dá uns cantinhos vamos garoto bora loucão bora loucão vamos fala com ele ele gosta de cantar galera incrível bora loucão bora garoto e aí galera que que acontece é o que que acontece é agora ele vai cantar barulho torneio então o que que acontece é tu faz o seguinte é coloca o bebedor o que que eu fazia colocão colocava o bebedor pra ele e e aí depois de um bom tempo eu tirava né mas tu tem que observar seu passo tem tempo para observar ele pois é que ele tomou tu tira o bebedor entendeu depois de uma hora duas horas vale bota o bebedor de novo ele dá mais uns goles aí tu vê que o pássaro tá tomando medicamento tá a fernando aí eu não tenho tempo mas o tempo que tu tiver faz isso que teu pássaro vai tomar e aí depois eu tinha que trabalhar eu deixava o bebedor na gaiola entendeu e quando eu chegava continuava fazendo esse manejo para que para que ele pudesse tomar o medicamento ok galera vou filmar aqui as fêmeas para vocês as fêmeas aí já estão se aprontando para a temporada eu digo se aprontando não estão descansando aí para a temporada né ó tem algumas que já estão quietinha lá a pérola já fiz a plaquinha dela tem que botar uma filhotona né vai entrar para reprodução essa temporada vou ter o nome dela pérola gostei demais lembrei de uma fêmea que eu tive aí a folgosa aqui a preciosa nossa mutação também aqui a ravena já tá quietinha ali a caulifla e o e a arlequina né e o loucão aqui cantando não é loucão então é isso Luiz cara não tem mais o que dizer cara o vídeo aí completão para ti espero ter te ajudado tá qualquer dúvida manda aí nos comentários e espero que o pássaro mude logo só que é uma coisa é um processo lento tá por exemplo tem que trocar todo dia vou dar um exemplo 45 dias eu tenho que dar um medicamento não pode esquecer entendeu depois desse tempo tu tem que observar o teu pássaro o que que eu faço eu pego na mão e olha como é que tá a massa corporal dele se tá gordo se não tá e aí eu já aproveito às vezes já corta a unha passa uma pomadinha na canelinha entendeu então eu já faço um check-up geral ok então é isso tamo junto rapaziada fique com Deus forte abraço valeu falou e fui